Oi meus amigos, hoje quero mostrar para vocês o quanto próximo nós estamos para que nossas aventuras cada vez tenham mais frequência. Apesar de eu ter passado pouco por aqui, também quero lembrar vocês de que tenho trabalhado muito para que essas nossas viagens sejam cada vez mais intensas. Quero compartilhar com vocês a minha grande felicidade pois hoje acabo de receber um produto que vai fortalecer muito cada passo de nossas viagens. Quero mostrar para vocês o que acaba de chegar aqui em casa pelo correio. Lembrando que não sou patrocinado por nenhuma marca, mas mesmo assim, sem perder tempo, vamos fazer o unboxing, o desembalar deste produto. Vamos lá! E como cada parte nosso espaço nessa viagem é muito importante. Procurei muito na internet para saber qual seria o melhor calçado para as minhas aventuras. Procurava um calçado todo terreno de origem nacional e foi aí que encontrei a bota da Snake Drystone 2 em cor verde. É um calçado totalmente impermeável de couro hidrofugado. O que vocês acham dessas botas? Você já conhece os calçados da Snake? Deixe aqui seus comentários. Lembrando, para vocês que não estão inscritos no canal ainda, apertar o botão de descrição, que está aqui embaixo, ativar o alerta para receber notificações minha e, muito importante, deixe aquela curtida para fortalecimento do canal. Até a próxima!